Boa noite, Tânia. Confira hoje no portal Amazônia, Tomás Nogueira deixa a superintendência da SUFRAMA no Amazonas. Após dois anos e dez meses à frente da superintendência da Zona Franca de Manaus, Tomás Nogueira anunciou que entregará o cargo dia 31 de dezembro de 2014. O anúncio aconteceu em uma rede social no último domingo, quando declarou voto na presidente Dilma e foi confirmado em entrevista coletiva na manhã de hoje na sede da autarquia. Tomás, que é bacharel em direito e servidor de carreira da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, garante que sua saída já estava programada desde a posse. Entre as observações que fez sobre sua saída do cargo, o superintendente apontou dificuldades de gerência e tomada de decisões junto à Brasília. E ainda no portal, Amazonas ganha sistema de captação de energia que acompanha a trajetória do sol. O Amazonas ganhou o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede, com o segmento solar da região norte do Brasil. O sistema está localizado no prédio da biblioteca Henri Valtebates, do Instituto Mamirauá. Duas placas solares são alojadas em uma estrutura móvel e o ângulo de inclinação e orientação é variável durante o dia, para possibilitar melhor aproveitamento da radiação solar. A energia excedente é direcionada para a rede de sistema local para distribuição na cidade. A iniciativa é uma pesquisa realizada pelo Instituto Mamirauá, por meio de grupo de pesquisa e inovação, desenvolvimento e adaptação de tecnologias sustentáveis, em parceria com o grupo de estudos e desenvolvimento de alternativas energéticas, entre outras parcerias. Agora, sobre economia. Manaus está entre as seis cidades do país que reúnem quase um quarto da riqueza. A cidade arrecadou R$ 8 bilhões em 2013 e concentra 79% de toda a economia do Estado. Estes números refletem o grande potencial e importância econômica da capital do Amazonas, não apenas para o Estado, mas para toda a região norte. No cenário nacional, Manaus está entre os seis municípios que reúnem quase um quarto da riqueza brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. De acordo com os dados da última pesquisa Produto Interno Bruto dos Municípios, divulgada pelo Instituto em dezembro do ano passado, com um PIB de R$ 51 bilhões em 2011, a capital amazonense foi a sexta cidade brasileira e a primeira do norte-nordeste com mais riquezas para o país. Essas e outras informações você confere na íntegra, acessando o portal amazônia.com. É com você, Tânia!